Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Vamos começar a semana com uma baita resenha musical com direito a anos 80, rock'n'roll da gringa e do Brasil, bora lá! Hey, fãs do pop rock cheio de sintetizadores a lá anos 80, o Duran Duran está aquecendo os motores para o lançamento de um novo álbum intitulado Future Past para o dia 22 de outubro desse ano, hein? E acaba de soltar, sabe o quê? Um novo single. Estamos falando de Tonight United, mais uma canção numa pegada mais eletro nesse novo trabalho. Vou dar um gostinho desse som para vocês. Sobe o som, editor. E aí, curtiram? O 15º trabalho de Estúdio dos Caras sucede Paper Gods, de 2016, e o disco terá participação especial de Grant Coxson, guitarrista do Blur, na faixa Invisible, que tá demais, que foi o single de estreia desse projeto e também do tecladista do David Bowie, Mike Garson. Eu acho que vai sair coisa boa por aí, né? E olha só, o Guns N' Roses liberou na última sexta-feira, nos serviços de streaming, uma nova música que leva o nome de Hard School. A faixa que tinha o título de trabalho Jackie Chan foi gravada durante a era China's Democracy e acabou ficando fora da seleção de repertório do álbum. Hard School é a segunda música que o grupo dá aquela repaginada. Então, ouçam essa belezinha. Gente, eu amei que os agudos do Axl Rose estão de volta do jeito que a gente gosta. Apenas lembrando que no início do mês passado aconteceu o mesmo com a canção Absurd, que levava o nome de Silk Worms. Essa movimentação pode ter uma forte relação com o novo disco de estúdio que a banda promete lançar há tempos, né? Então, senhor Axl Rose slash McKagan, libera logo pra nós, vai! E no Drops eu falei da exposição da maravilhosa diva, rainha do rock Rita Lee, que está rolando no Miss, Museu da Imagem e do Som em São Paulo. E a diva do rock não para não, minha gente! Ela e seu marido Roberto de Carvalho anunciaram uma publicação no Instagram que vão lançar uma nova música intitulada Change. O single está previsto pra ser lançado, sabe quando? Hoje mesmo, com a produção do DJ Gui Borato. Esta nova música representará a primeira inédita de Rita desde o disco Reza, de 2012. Vocês se lembram? Roberto revelou também que será uma música esquisita, num estilo dance, pop rock, inspirada no projeto de remixes de João Lee, o filho do casal. Pelo teaser de divulgação, será uma pegada eletrônica e nada muito rock não. Vamos ver se agrada aí os fãs. E depois dessa resenha musical gostosa que a gente ama fazer, o Drops de hoje fica por aqui. Você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android e iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Cuide-se, terráqueos. Boa semana pra vocês e até mais.